Isso aí galera, beleza? Segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, tá? Porque o primeiro ficou uma merda... Tá, é que acontece assim, eu gravo como eu mencionei pra vocês no meu quarto, né? Então assim, acabo durante as gravações tendo essa preocupação de estar atrapalhando meus pais, meus sobrinhos Meus sobrinhos estavam aqui em cima e fazem barulho E não tem como eu exigir alguém de parar alguma coisa, né? Pra isso eu precisaria mesmo de um estúdio Futuramente um dia, quem sabe? Por enquanto eu vou fazendo do jeito que dá, né? Mostrar pra vocês, ó, camisa nova do canal Essa é a camisa que eu vou usar agora, tá? Meu avatar, esse sou eu mesmo Tá? Então é isso Galera, esse vídeo eu tô fazendo porque assim, ó Estabelecemos as regras do sorteio do livro Descobrindo o livro do oficial das agulhas negras de Brasília João Heriberto Motafilho Tá, vamos pras regras Seguinte Primeira coisa Você tem que ser inscrito do canal É claro Segunda coisa Você tem que compartilhar esse vídeo aqui Nas redes sociais Seja Facebook, Twitter, Google+, Sei lá Na Marinha, Aeronáutica Marcar dois amigos E escrever uma frase do porquê você merece ganhar esse livro aqui Tá? Terceira coisa Pegar o link do compartilhamento desse vídeo E me mandar por e-mail Toca do Tux Arroba gmail ponto com Ah, uma observação Até que o Sebastião fez Se você marcar os comentários nesse vídeo aqui Com a hashtag Já tá valendo Se eu marcar eu já vou tá colocando lá Tá bom? Numa planilha e vou avaliar E última coisa É aguardar o sorteio Com certeza, né? Eu vou sortear daqui a duas semanas Tá galera Então assim Dá tempo pra caramba De vocês compartilharem Nas redes sociais E mandar aqui pra mim Tá bom? Tá E depois Nós vamos avaliar Qual é a frase que mais gostamos Nós vamos pesar na balança Quais nós mais gostamos Pra no final Sortear pra vocês Esse garoto aqui Esse monstro aqui Que é simplesmente demais Ah, inclusive O próprio João Henriberto Motofilio Agradeceu de eu ter feito o vídeo Compartilhando com vocês Sobre o livro dele Vamos esperar agora A quarta edição, né? Que deve ser sensacional É isso aí Até a próxima Um abraço E Falou